Fala galera, sou o Danilo do site Estação do Arrocha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar de um fato no mínimo inusitado que aconteceu com a banda Unha Pintada Antes de mais nada eu vou soltar o vídeo para vocês assistirem Epa, vim galera, que hoje foi dia de gravação Uma gravação improvisada, num estúdio improvisado Infelizmente a dona da pousada não deixou a gente gravar lá dentro do quarto Como a gente já tem costume Então a gente veio gravar aqui no carro, montou todo o equipamento ali Está todo gravadinho E a gente está aqui, na beira da BR mesmo Na beira da BR A gente está lá naquela pousada lá Mas a dona não deixou a gente gravar Mas eu tenho a obrigação de gravar as músicas Então vim aqui para dentro do carro Comecei a gravar aqui, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Estamos aqui no meio de nada Mas junto de tudo Olha o estúdio aí Tua equipe Graças a Deus todas as músicas já gravadas, viu? Espera a novidade que eu estou chegando por aí Bora Aquela coisa, né galera? Tem que agradecer a Deus pelas correrias, pelas viagens É, quase não estou tendo tempo De gravar lá em casa Lá no local que a gente sai Nosso estúdio Então hoje Mesmo aqui na Na beira da BR a gente está gravando, né? Geralmente quando a gente está nas viagens a gente grava dentro do quarto Mas hoje a dona da pousada não deixou, né? Eu tenho que gravar essas músicas Então a gente colocou a mesa aqui O carro está aqui na beira da BR A gente colocou a mesa e improvisou Arrumou a energia aqui do carro E a gente, graças a Deus Mas deu tudo certo, viu? Fé em Deus as músicas vão Vou lançar as músicas brevemente aí A galera vai Já vai poder estar curtindo Já vai poder, caramba Já vai estar curtindo as músicas novas, viu? Estúdio improvisado Mas foi top Está gostoso Tomara que saia tudo certinho, né? Porque É gravando aqui O pessoal passando aqui na beira da BR, viu? É Galera trabalhando Carro indo, carro indo E a gente gravando, viu? Temos que trabalhar Temos que trabalhar Graças Graças a esse aqui, ó Esse aqui Esse aqui É quem faz tudo acontecer Confiando em Jesus Cristo Pode ter certeza que as bênçãos É certeiras Na hora certa Do jeito certo Do melhor jeito, na verdade Eu confio muito em Deus Eita, meu Jesus Obrigado, meu Deus Por esse meu trabalho Obrigado por essas pessoas Que admiram o meu trabalho E gostam do meu trabalho Da minha voz Obrigado, Jesus Valeu, gente Brevemente novidades por aí, viu? É aproveitar esse vizinho de tarde Agora Tomar um banho Para tirar o fedor E tentar descansar um pouquinho, né? Que eu ainda não dormi Tentar descansar um pouquinho Que logo mais à noite Que tem aqui Quase é da roça A gente já está aqui Já está aqui na cidade, viu? Estamos bem pertinho aqui Da pousada Pertinho aqui do Do espaço da festa, viu? Quero ver, galera Todo mundo curtindo O melhor repertório De sofrência do Brasil É gostosinho E apontado, viu? Atualizado E apaixonado Tá bom? E vindo mais e mais Novidades por aí Aguardem, aguardem Valeu, gente Pois é, galera Como vocês viram A dona da pousada Não deixou que a banda Unha Pintada Gravasse seu novo repertório E a banda teve que Improvisar E gravar na BR Ao lado do seu busão Isso se trata No mínimo De um fato inusitado, né? Valeu, galera Até o próximo vídeo Não deixe de se inscrever no canal Deixar o seu like Deixar o seu comentário Que é muito importante Pra gente Valeu Até a próxima